Aplausos 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 E representando a U.S.A, em segundo lugar, Arturo de la Puga. E representando a U.S.A, no campeonato, José Cervantes. E representando oi professores, Arturo de la Puga. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?